Fala galera beleza aqui é o JC e seguinte no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí a como descobrirem se o computador de vocês pode ser colocado uma placa de vídeo que tem umas pessoas que querem fazer um upgrade no pc colocar uma placa para poder jogar um jogo mais potente e às vezes elas não sabem se o computador suporta existe alguma forma de vocês saberem isso uma delas é você abrir o computador e ver se ele tem um slot PCI Express mas caso você não queira abrir ou você esteja com algum receio eu vou ensinar um outro método existe esse programa aqui chamado Everest que vou deixar o link para download dele na descrição e vocês podem usar ele para descobrir se o computador tem ou não expansão para esse tipo de componente após vocês instalarem vocês vão executar ele ele vai fazer a leitura de tudo que tem no computador vocês vão vir aqui em computador após isso vocês vão vir em dmi e aqui vai ter slot do sistema vocês vão clicar aqui dá dois cliques ele vai abrir e como vocês podem ver aqui na minha placa mãe vocês podem ver PCI EX16-1 isso aqui significa que o seu computador ele pode ser colocado uma placa de vídeo hoje em dia o padrão de praticamente todas as placas é PCI Express 16 então se vocês tiverem isso aqui se ele aparecer vocês podem ter comprar a placa sem nenhum problema que ele vai funcionar vocês apenas vão precisar saber colocar e ligar o computador ele vai funcionar normalmente sem nenhum problema bom o vídeo foi esse é uma dica bem simples mas que pode ajudar bastante aí quem está querendo dar uma melhorada no computador e espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem gostado por favor não se esqueça de deixar o gostei tá se inscrever no canal de compartilhar esse vídeo e é isso eu vejo vocês no próximo vídeo até mais falou